Olá pessoal, tudo bem? E aí, bora para aquela dica fantástica que todo técnico reparador iniciante precisa? Vem aqui na bancada que eu vou compartilhar com você umas dicas importantíssimas, umas dicas matadoras para identificar defeitos em placas eletrônicas. Em especial, essa daqui é de uma geladeira Frost Free, mas inclusive a própria placa já é uma dica bônus para você técnico iniciante. E a primeira dica é, comece sempre com placas simples, como por exemplo, uma geladeira Frost Free convencional, ou até mesmo de uma lave seca, ou até mesmo se for ar-condicionado, uma placa on-off, antes de você ir para umas placas mais complexas, como essas daqui de ar-condicionado em ver. Bom, o defeito dessa placa, os dois relés, ela tem dois relés de potência e estão metralhando, né? Eles ligam e desligam. Já fiz uma medição, verifiquei que a tensão está muito mais abaixo do que deveria, tá? E por isso eu meio que já sei quais são os componentes, né? A gente já tem uma certa experiência, você já sabe que nesse setor aí, para esse tipo de sintoma, a gente já tem meio que uma ideia de quais são os componentes que provavelmente estão alterados. Mas a primeira dica aqui, a próxima dica, é para que você faça uma inspeção visual na placa. Sabe aquele ditado? Onde há fumaça, há fogo, então. Você repara que essa trilha aqui, percebe que ela está meio amarelada, tá? Isso daqui não é banhada a ouro não, tá? Isso aqui é porque é uma trilha de potência, tá? Onde passa uma corrente alta constante aqui. E olha só do outro lado, tá vendo só? Marca de chamuscado, clara evidência, tá? Que aqui esses componentes muito provavelmente estão saturados, ok? E muito provavelmente esses capacitores estão alterados, tá? E é em cima dele que a gente vai fazer a análise aqui. Aí vem um pulo do gato, né? Para você fazer análise em capacitores, a maioria dos componentes você precisa retirar da placa ou pelo menos soltar um terminal para fazer certas medições, né? Para ter uma precisão. Mas existe alguns instrumentos que você pode pular essa etapa aí trabalhosa de ter que ficar removendo o componente, tá? É o que a gente vai conhecer. Para você fazer uma medição em um capacitor, existem algumas regras. A primeira dela é a mais óbvia. Ele não pode estar carregado, tá? Se você tiver certeza que ele está descarregado, mesmo assim, com uma pinça. Se tem certeza que ele está descarregado com uma pinça, você pode vir aqui, ó, e fazer isso. Se ele estiver descarregado, mesmo assim, faça isso. Se ele estiver carregado, é interessante que você use uma lâmpada halógena, né? Uma lâmpada incandescente, 220 ou 127. O ideal seria 220 por 50 watts, né? Toca aqui nos terminais para ele descarregar. Esse daqui, claro, é um capacitor que está no secundário da fonte, tá? Ele é, no máximo, ele é de 35 volts. 470 por 35. Mas se for um caso de capacitores, como esse daqui, por exemplo, tá? Não se deixe enganar pelo tamanho do capacitor, tudo bem? Tá? Um capacitor... Esse daqui, ó, nem é tão grande. Só que esse daqui, ele está na linha dos 310 volts, tá? Então, ele carregado pode dar... pode não. Ele dá um tranco bem desagradável. Um dos instrumentos que o técnico precisa ter na bancada é um capacímetro ou um multímetro que tem a função de capacímetro. Mas, como eu já disse, com o capacitor na placa, nem sempre dá para você fazer o teste que você precisa. Principalmente, se ele estiver em paralelo. Se ele estiver em paralelo ou em série com outro capacitor, não adianta. Tem que tirar da placa, porque a medição não vai ser real. Tudo bem? Como vocês podem ver, ó, esse capacitor, um deles é de 1000 microfarad e o outro de 470. Esse menor é 1000 microfarad por 10 volts e esse maior é de 470 por 35 volts. Como eles não estão em série nem em paralelo, eu vou tentar fazer a medição aqui na placa para você ter uma ideia de qual o valor que a gente vai achar. Mas, lembrando que o resultado final e confiável é com ele fora da placa ou utilizando outro equipamento que eu vou mostrar ali para vocês. Mesmo assim, vamos ver. Sempre obedeça o lado positivo e negativo, o polo positivo e negativo do capacitor. Ó, como você pode ver, na placa ele está medindo 790 microfarads. Esse daqui é de 1000. Agora, vou ver o outro. Ó, o outro é de 470. Está medindo apenas 400. Eu não sei se você já ouviu falar, mas esse instrumento aqui, ele foi batizado pelo seu inventor de capa-cheque, ele não tem a função de medir capacitância, ele tem a função de medir o ESR ou a resistência em série do capacitor. Quando falamos que o capacitor tem uma resistência interna, não quer dizer que ele tem um resistor físico, um componente. É somente a grandeza, devido aos seus materiais, devido aos seus materiais de elétricos e químicos. Por isso que ele tem, todo capacitor tem uma resistência, e ela é chamada de ESR. Uma outra dica que eu deixo para você, é que você precisa adquirir uma tabela como essa daqui. Aqui nessa tabela em escuro, com letras brancas, a gente tem os valores comerciais dos capacitores. E aqui em cima, a tensão nominal deles. Um detalhe importante, 99% das tabelas que você acha na internet, só vai até 250 volts. Essa em especial, vai até 630. Importante e necessário, principalmente para quem trabalha com placa de ar-condicionado inverter, que a gente sabe que tem capacitores lá de 400 volts, né? 400 e poucos volts. Então, uma tabela só até 250 não atenderia para este caso. Bom, com esse instrumento chamado de capacete, a gente vai conferir o ESR do primeiro capacitor, que é de 1000 microfarad por 10 volts. Aqui está me dizendo que a sua resistência em série deve ser no máximo de 200 milion. Aqui nós temos quatro escalas, como vocês podem ver, ó. De 0,1 a 0,9 microfarad, de 1 a 9,9 microfarad, de 10 a 99 e de 100 a 9.999 microfarad. E aqui, ó, ele já está te dando, né? Aqui, ó. Quando ele fala, se o ponteiro parar aqui no amarelo, Quando ele fala comparar, é para que você pegue esse capacitor e compare com o novo, tá? É isso que ele quer dizer. E quando para aqui nessa faixa verde, é porque ele está bom. Tá? Vamos conferir o ESR desses capacitores na placa, Porque, de acordo com as informações do fabricante desse equipamento, Ele é o único que tem capacidade de fazer esse tipo de medição com 100% de certeza. Vamos colocar 99% de certeza que não vai ter interferência de outros componentes. E aqui do lado ele tem um botãozinho de liga-desliga, né? E aí tem um LED piloto que mostra que ele está ligado e um LED vermelho, Porque você precisa fazer ajuste do ponteiro aqui, ó. Sempre que você for executar uma medição, tá? Você segura bem aqui, ó. E zera ele aqui, ó. Tá? Sempre olhe de cima para baixo, evite de olhar de lado, Porque se você olhar de lado, vai... Você pode ter uma interpretação falsa. Tá vendo que a agulha está zerada, ó. Agora eu vou estar medindo aqui. O capacitor de 1000 µm por 10 volts, Para a gente ver como é que está o ESRD. Olha só. Aparentemente está ok. Ele é de 1000 µm, então a gente estaria vendo aqui, ó, na última escala, na de baixo, né? Da de 100 a 9.099. O ESRD ele está bom, mas vocês viram que a capacitância está baixa. Agora vamos ver o outro capacitor. Esse outro, ele é de 470 µm por 35. Olha isso. Tá? Uma resistência altíssima. Tá? Ele está ruim, tá? Indiscutivelmente. Ele está na escala de 100. É na de baixo aqui. Da de 100 a 999. Tá, ó. Beleza? Esse de 470 µm por 35 volts, o ESR dele, Deveria estar em torno de 240 milion. Ou 240, ou 0,24 ohm. Bom, pessoal, agora nós vamos para o tirateima, né? Vou estar utilizando aqui um outro instrumento, que até hoje eu fiz medições em certos componentes na placa e ele funcionou muito bem. Tá? Como já disse, nenhum componente, nenhum instrumento consegue fazer uma medição precisa na placa se os componentes estiverem em série ou paralelo. Beleza? Ele tem que estar sozinho, isolado. Que é o caso desses dois capacitores. E em especial, esse capacitor aí que está apresentando alteração, ele é responsável pela alimentação dos relés, né? Ele fica na linha dos 15 volts. Tá? Ó. Então, vamos lá. Aqui o botão Start. Olha só. Olha só. Olha o ESR que está mostrando aqui, pessoal. Está vendo? 63 ohm. Ou 630 milion. Né? Esse é o de 470 por 35. Na tabela aqui, ele deveria estar mostrando apenas 0,24 ohm. Ou 240 milion. Bom, tenho certeza plena que trocando esse capacitor vai resolver esse problema. Como eu já disse, é uma placa simples. É um defeito simples. Mas para quem está iniciando, né? Qualquer servicinho, qualquer defeito em uma placa eletrônica já deixa a pessoa inseguro, com medo. Tá? Mas existe uma metodologia correta. Com a instrumentação certa, você consegue fazer análise em placas simples como essa e outras muito mais complexas. Para finalizar, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da minha página de cursos lá na plataforma Hotmart. Já estamos com 12 cursos profissionalizantes na área de ar-condicionado, automação, instalações elétricas e reparo de placa. Quem sabe um deles é o curso que você está precisando para deslanchar de vez naquilo que você gosta de fazer, que você ama de fazer, que é eletricidade, automação ou reparo de placas. Vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário destacado. Antes de você deixar o canal, eu gostaria que você passasse na minha página de cursos lá na plataforma Hotmart. Lá nós temos curso de instalação e manutenção de ar-condicionado de 9 a 60 mil BTUs, conserto de placas, curso de eletrônica, automação, elétrica e muito mais. São cursos com parcelas a partir de R$10,90. Como vocês podem ver, hoje só não se especializa quem não quer. E outra, não são cursos feitos com curiosos de qualquer jeito. Não, são cursos em vídeo gravados por mim, com 24 anos de experiência, 5 certificados e 1 diploma e com registro no CREA São Paulo e no CFT.